Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer uma receita especial para vocês, para a gente aproveitar o resto de arroz, aquelas sobras que a gente vai juntando na geladeira, até uma porção boa, a gente faz salgado dele, faz um salgado gostoso e barato. Vamos lá então, vamos fazer aqui. Eu tenho aqui meio quilo de arroz, de sobras, e tenho aqui 200 gramas de queijo mussarela picadinho. Então vamos misturar. Eu nunca joguei, gostei de jogar o resto de arroz fora, mas nessa época agora, de preço tão elevado, então aproveitar é muito bom. Então a princípio é só isso aqui, vamos colocar aqui no copo do processador, e vamos bater. Pode ser no processador ou no lixificador, todo jeito fica bom. O meu é bem pequeno, então eu vou ter que repartir aqui por umas três vezes para bater tudo. Então vamos bater até ficar fininho. Estamos terminando aqui de bater. Gastou aqui três vezes para dar para bater tudo. Vamos despejar aqui o restante. Veja que ele fica bem fininho. Muito bom. Bati aqui no processador e no lixificador e fica bom também, dá certo também. Então vamos adicionar aqui três ovos. Vamos colocar uma pitadinha de sal, bem pouquinho, porque o arroz já tem sal, né? Então só um pouquinho só para enterar por causa dos ovos. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, né? Isso aqui fica aí a gosto das pessoas, porque tem gente que não gosta, né? Se não gostar, não coloca. É só um pouquinho mesmo que eu vou colocar para ficar cheiroso. E tenho aqui uma xícara de cheiro verde picadinho. Eu vou colocar só a metade e a outra metade a gente vai reservar aqui para o recheio. E vamos adicionar amido de milho, né? Todo mundo já conhece aqui a nossa famosa maisena. Vamos colocar aqui três colheres de sopa bem servida, bem cheia. E vamos mexer. Vamos mexer aqui a princípio com a colher. Depois, se for necessário aqui, a gente coloca a mão, né? Que vai ser necessário. Porque a gente tem que salvar um pouquinho para dar uma certa liga aqui para a gente conseguir modelar os salgados. Isso aqui fica muito gostoso, gente. Uma delícia. Vale a pena fazer porque para a gente ficar barato, você aproveita, né? O arroz, jogar o arroz fora. Vou tirar aqui agora com a mão mesmo. A mão limpinha. E vamos lá. Vamos salvar aqui um pouquinho porque senão não dá liga, não tem como a gente modelar os salgados depois. Uma massa muito simples de fazer. Muito saborosa. Vou amassar mais um pouquinho aqui e já volto para a gente modelar nossos salgados. Preparar o recheio também, né? Vamos lá. Bem, nossa massa já está pronta. Foi só salvar um pouquinho. Já está pronta no ponto para a gente enrolar. Aqui temos o recheio. Tenho aqui 200 gramas de carne moída que eu refoguei. Só refoguei com tempero normal e um pouquinho de tomate. E vamos colocar aqui, então, o cheiro verde que sobrou da massa. E vamos adicionar queijo. Tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela ralado. É um recheio simples, né? Fácil de fazer e uma delícia, né? Carne com queijo é muito bom. Todo mundo gosta, né? E se vocês gostarem de frango, pode fazer também com frango desfiado. Pode misturar em vez da carne, misturar frango desfiado que vai ficar uma delícia também. Fica muito bom. Então, o recheio aqui é só misturar mesmo. Já está misturado. Vamos, então, começar a modelar aqui nossos salgadinhos. Primeiramente, desmolhar a mão aqui com óleo. Tante óleo aqui para não pregar, né? Vamos pegar uma porção da massa. Vocês decidem aí o tamanho que querem. Vou fazer aqui um tamanho como se fosse vender aí para balcão, né? Tamanho de salgado normal. Mas pode fazer pequenininho também, que fica bom. Então, peguei aqui uma porção. Abre com o dedo. Como se fosse fazer aqui uma coxinha. Abre mais aqui as laterais. Acabei recheio, né? Não pode ficar muito fino, senão acaba rasgando aqui a massa. Vamos adicionar o recheio. Vamos colocar bastante mesmo para ficar bem gostoso, né? Mal recheado, salgado mal recheado. Ninguém merece. Vamos fechar. Muito fácil. É como se fosse fazer aqui uma coxinha mesmo. Só que no modelo de coxinha, não fica muito legal, porque já tem a coxinha, né? Não vai ficar passando que é coxinha. Então, faz uma pontinha do outro lado para diferenciar da coxinha. Muito fácil, muito simples de fazer. Aí, está pronto. Aqui em poucos minutos, a gente consegue fazer aí uma porção muito simples de fazer. Então, vamos fazer mais. Pegar aqui a porção. Uma pequena amassadinha para ficar um margenho, né? Vamos colocar a mão um pouquinho. Ficou meio pequeno. Vamos tentar fazer aqui mais ou menos o mesmo tamanho, né? Vamos abrir com o dedo. No princípio. Vou dar um recado para você aí que não é inscrito no canal, gente, está passando por aí, mas não se inscreveu ainda. Clica aí e se inscrever. É super fácil, né? Não vai custar nada. Uma forma aí de você valorizar o trabalho da gente. Clica aí. Depois aparece o sininho. Você clica para ser avisado aí quando eu postar vídeo para você não perder e ficar por dentro aí dos vídeos da gente. Vamos fechar aqui de um lado. E do outro. Só fazer a pontinha. Ficar bonito. Fica muito bom. Super fácil, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou enrolar aqui todos para a gente dar continuidade e a receita. A gente tem que empanar eles. Tem que empanar e tem que empanar bem empanado para ele ficar sequinho por fora, né? Vamos terminar aqui de rechear aqui todos para a gente ir para essa parte de empanar. Vamos lá. Bem, nossos salgados aqui já estão modelados, né? Terminei aqui. Então vamos empanar. Vamos precisar aqui de dois ovos. Esse salgado ele precisa ser passado do ovo para ele ficar bem crocante. Vamos colocar aqui meio copo de leite. Vamos bater aqui um pouquinho. Bem batidinho aqui. Pronto. Vamos empanar. Ele tem aqui a farinha de rosca, né? Conhecida farinha de rosca aí. Vamos passar aqui. Isso aqui é uma coisa que não tem segredo, né? Muito fácil. usar uma mão aqui no líquido e a outra mão na farinha que você vai fazer menos bagunça, né? Vamos passar. Quando eu disse lá que a gente ia empanar e empanar bem empanado é pelo fato que a gente vai empanar duas vezes. Então empanei e a gente vai de volta para o líquido passa e empanar novamente. Isso aqui vai ajudar a ficar sequinho e crocante. Então tenha paciência aí e empanar por duas vezes. Tá bom? Vamos colocando aqui nessa travessa e vamos passar mais um aqui. Mas acho que já deu bem para vocês entenderem que isso aqui é muito simples, né? Não tem nenhum segredo. Empanou aqui uma vez. Essa farinha de rosca é bem sequinha. Muito bom aí para pegar. A gente leva de volta novamente. E se vocês quiserem tiver aí com disposição pode até empanar de novo uma terceira vez. Mas duas vezes fica bom. Eu vou empanar todos aqui e volto para a gente fritar para mostrar para vocês quanto esse salgado fica bom e bonito depois de frito. Então vamos lá. Bem, nossos salgados já estão todos empanados olha o quanto ficam bonitos. Então vamos fritar. Nosso óleo aqui já está quente deve estar aqui em torno dos 180 graus. Vamos colocar aqui dois por vez. Vamos fritar. Aqui não tem muito segredo não. É só óleo quente mesmo. E virando aí de vez em quanto e só. Agora vai corar bem rápido porque essa farinha é muito boa e eles vão ficar sequinhos porque ele não encharca de jeito nenhum. Por isso que a gente empana por duas vezes para não encharcar e ficar bem tocante. Olha o quanto vão ficando bonitos. Vamos fritar. Vamos deixar aqui aproximadamente mais um minuto para fritar por dentro também. Então vamos guardar. Estamos terminando aqui esta primeira fritada. Vamos escorrer aqui um pouquinho o óleo. Vou colocar aqui na travessa para vocês verem. Olha o quanto ficam bonitos e sequinhos. Então vamos fritar todos aqui e mostrar para vocês o resultado final. Vamos lá. Nossos salgados estão fritos. Olha que maravilha. Olha que lanchão maravilhoso esse aqui. Dá para toda família. Rendeu oito salgados grandes. Então muito bom. É um lanchão de primeira para você fazer em casa ou para vender. Para vender é muito bom também. Uma maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. Aquela hora que eu tanto gosto. Que maravilha. A gente poder experimentar isso aqui. É muito bom. A gente deu o prazer de morrer aqui nesse salgado maravilhoso. Nesse lanche maravilhoso. Vamos pegar um aqui. Escolher um aqui. Estão todos bonitos. Bem sequinho. Não encharca de jeito nenhum. Está super sequinho. Vamos quebrar ele daqui. Maravilha. Aqui deve estar uma delícia. Deve estar muito bom. E vamos tacar pimenta aqui. Que pimenta é bom demais. Pimenta é muito bom. Todo tanto de pimenta é pouco. Parece que está entupido aqui. Deixa eu abrir ele mais aqui. Agora sim. Que maravilha. que maravilha. Está dando água na minha boca aqui quando eu vi essa pimenta aqui. Que delícia. Vamos experimentar. Gente, mas está muito bom. Está muito gostoso. Essa massa é maravilhosa. Uma delícia. Que salgado gostoso. Que lanche gostoso. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Até mudei um pedacinho aqui. Vamos lá. Mas é muito bom jogar arroz fora. Não jogue. Faz isso aqui. É muito bom. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não se esqueça de joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.